Boa noite. Eu gostaria de falar um pouco sobre sustentabilidade de disciplina da sociedade, que se encontra na disciplina que nós estudamos. Está normalmente relacionado com uma mentalidade, atitude ou estratégia que é ecologicamente correta, é viável no âmbito econômico, socialmente justa e com uma diversificação cultural. E é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes. Mas podemos dizer que deve ter a capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Pronto. 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 Pronto.